Outro problema é, ah, eu não tenho dinheiro. E eu não vou dizer pra você que o dinheiro não é essencial pra estudar pra concurso. Não é que não é essencial, não é importante pra estudar pra concurso. O que ocorre? Muitas pessoas pensam que vão comprar aquela pochila na esquina e ela vai ser suficiente, 40, 50 reais vai ser suficiente pra preparar pra concurso. E dificilmente. Os bons cursos preparatórios não são baratos. A média deles acho que tá entre 100 e 200 reais por mês. Não é um valor barato pra maioria da população brasileira. E realmente, dinheiro é importante. Mas existem algumas alternativas. Os bons cursos preparatórios, eles têm programas sociais. Então se você tá vinculado à Bolsa Família, ou sua família tá vinculada à Bolsa Família, ou algum outro programa social do governo, você paga uma taxinha, acho que é 20 reais. É muito barato. E você tem acesso a um dos melhores cursos preparatórios. Então se esse é o seu problema, se dinheiro é o seu problema e você tá vinculado a algum programa, e se dinheiro é realmente o problema, você vai estar vinculado a um desses programas, conversa comigo que eu mando pra você o link aí dos cursos preparatórios. Outra coisa, tem muita coisa gratuita na internet. Claro que não tem a qualidade... é a velha história, né? Não existe almoço grátis. Claro que não tem a qualidade de um curso preparatório. Mas se é o que tem, meu amigo, utilize. Só que eu quero que você pense... será que você não tem dinheiro mesmo? Porque se você diz que não tem dinheiro e tá com o celular top do ano, tá com o tênis mais caro do ano, tá indo pra todas as baladas, se você não tem dinheiro e toma a cerveja artesanal mais cara importada da África do Sul, sei lá eu, da onde eu... Se você toma o vinho, a vodka, sei lá eu, você não tem dinheiro mesmo? Por quê? Porque às vezes não é que você não tenha dinheiro. O concurso não é uma prioridade na sua vida. Então eu quero que você pense realmente se isso é um problema na sua vida.